Brasileiros e brasileiras, bem-vindo ao nosso site. Eu sou Milton Cardoso, fui candidato ao Conselho de Representantes dos Brasileiros no Exterior e hoje venho comentar mais um parágrafo da ata consolidada, que eu acho que não foi bem feita e que deve ser reparada o mais rápido possível. Lendo na ata consolidada diz, celebrar acordos que minimizem ou acabem com as restrições de circulação aos viajantes brasileiros. Então, esse parágrafo está no lugar de onde seria que devemos fomentar uma negociação entre o governo brasileiro e o governo americano para que a amnistia aconteça. Uma amnistia geral e irrestrita. O que quero dizer é que os que foram eleitos pelo vosso voto não estão comunicando ao Itamaraty não o desejo dos brasileiros, mas a verdadeira necessidade dos brasileiros aqui nos Estados Unidos da América, que é a legalização. Então, as outras reivindicações se tornam insignificantes perante dessa, da amnistia. E eu quero dizer que vários candidatos, vários dos que foram eleitos, estão sempre tentando me corrigir uma coisa que eu já sei, é que o Conselho não tem autoridade. Porém, o Conselho tem o direito de reivindicar qualquer necessidade dos brasileiros no exterior. E é só folhear um pouco as notícias dos jornais, as perseguições na Nine-Five, as deportações, as prisões nas estações de trem, as rodoviárias, e em lugares que a gente não imagina, nas casas, no calar da noite, de pessoas deportadas sem roupa, de pessoas deportadas de short e camiseta rasgada. É isso que eu quero falar. Então, o Conselho que vocês elegeram não estão contribuindo para que uma amnistia aconteça. Eu acredito que acontecerá, eu acredito porque eu fui anistiado na amnistia do Kennedy. Então, eu desejo o melhor, um ano novo feliz para vocês, e que veja, siga exatamente o que o Conselho está fazendo por vocês. se realmente o voto que vocês deram está sendo honrado. Muito obrigado e até breve.